Bora esquentar? Então bora! Vamos embora! Vejo a frente como o sol Seu abraço quente é meu, não é só O tempo é que não passa sem você Hoje quem custa, te espero E quando te encontrar, só quero Me faz a vida inteira para amar Quero ouvir, quero ouvir, vai! Onde a vida me levar, eu vou Ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ter Tá me sinto amor como você E o resto, joga a mãozinha, joga a mãozinha, vai! Nosso chamego é bom demais A bola é bom que a gente faz Com você é subvencial Nossa vira carnaval Com você não tá até estou bem igual Se quer me ter, não vai me ter Que eu tava então como você Nosso amor pede bis Bota amor sem raiz Vou dançar, vou dançar, vou dançar pras mulheres Vai! Vejo a frente como o sol Seu abraço quente é meu, não é só O tempo é que não passa sem você Hoje que custar, te espero E quando te encontrar, só quero Me faz a vida inteira Só as mulheres, quero ouvir, quero ouvir, vai! Onde a vida me levar Quero é sempre ter você, amor Ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente é ao me ter Pra mim sinto amor como você Nosso chamego é bom demais A bola é bom que a gente faz Com você é subvencial Nossa vira carnaval Com você não tá até estou bem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu tava então como você Nosso amor pede bis Bota amor sem raiz Viva mesmo em amar e ser feliz Asas Livres